Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística e hoje vamos falar um pouco da pedra na vesícula. Pessoal, eu vou compartilhar hoje com vocês uma prática de reflexologia para auxiliar aí no sofrimento, no desconforto desse distúrbio que é a pedra na vesícula. Esses cálculos, na sua maioria, são formados ali por conta de um mau hábito alimentar. Um hábito ligado à ingestão de gorduras, alimentos gordurosos. E associando ali com a medicina chinesa, também representa um hábito ruim. O hábito de ter muita mágoa, raiva, negatividade, estresse. Tudo isso se consolidando ali e formando os cálculos na vesícula. Hoje em dia, o número de retirada de vesícula vem crescendo. Eu conheço muitas pessoas que já não têm mais a vesícula, mas fiquem tranquilos. O meridiano da vesícula funciona. Com muita dificuldade, mais funciona. E estimular os pontos da vesícula nos pés também auxilia a pessoa numa série de eventos da vida dela. Por exemplo, dificuldade de tomar decisões faz parte ali do meridiano e do funcionamento da energia da vesícula biliar. Sono influencia diretamente também na qualidade do sono e também influencia na parte do nervosismo e de carregar a mágoa. Então, trabalhar esses pontos que eu vou compartilhar com vocês também pode mexer ali um pouco com o emocional da pessoa. Acompanhe o vídeo, aprende aí, faz em você ou faz em quem você conhece que tem desconforto da vesícula. Lembrando que não substitui visitar o médico. Tá ok? Vamos trabalhar em conjunto. Tá bom? E quem tem ou teve trombose ou tem veias varicosas lá muito calibrosas, não receba essa massagem em hipótese alguma, a menos que o teu médico autorize. Tá ok? Bora pro vídeo? Tchau. 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 Tchau.